Fala galera, bem-vindo de mais uma vez ao Três Coelhos, quem tá falando com vocês é o Igor, e hoje eu vou tomar uma surra no FIFA 15 pro meu amigo Bruno Gameplay, fala aí Bruno. Fala aí cara, ou não né, porque eu também não sou relato essas coisas do FIFA. Não, mas não tá entendendo não, eu sou muito ruim. Não tá entendendo não. Tu vai de Bayern, né? Vou, vou de Bayern. Eu vou de Real Madrid. Então, vamos lá, vamos lá. Fala, você tá ligado, você tá no primeiro ali, eu sou o quinto time, né, você é o pico. Pô, não sei o que isso quer dizer não, cara. Tu é o pico, quer dizer que tu é o pico. Ah é, então eu sou o pico, tu é quem? Tu é o puto, tu é quem? Não, menos pico, vambora. Ih, caralho. Ó, bonitos, cara. Eu vou botar essa camisinha aqui preta, mano. Vamos ver o de preto aqui pra dar ruim. Não, preto preto não dá. Ó, não posso, porque tem o cadeado dourado. Vou começar aqui mesmo, ué. Vou de pretão. Tá, vai mudar alguma coisa? Não, não dá, eu sou macho, cara. Manda aí, manda aí. Deixa eu só ver se... Coelho, cara, tu já passou direto. Tu não é bravo? Tu não falou que tu é jogador de Fifa, meu irmão? Pô. Vambora aí. Tem muita conversinha aí, pô. Não que eu quero olhar o timinho, não que eu quero fazer substituição. Pô. O cara que é bravo é bravo, irmão. O cara que é bravo, ele acerta até as paradas aqui no início. Ó, às vezes, olha. O que é isso? Não é bravo, né? Deu pra ver. Deu pra ver. Chugando, velho. É, tem que mudar alguma coisa de câmera, alguma coisa assim, ou só mandar ver? Não, vamos embora. Meu irmão, eu sou tão caótico e crazy nesse bagulho aí que eu nem sabia, meu irmão. Só o pé do pé na bola, bola no nariz, nas postas. Cristiano Ronaldo, bala galãzinho, velho. Pegava? Pô. Duas vezes por dia, né? Vamos embora. Tá, vamos embora. Vamos ficar aqui, vamos embora. É o R2 que corre. Pô, meu irmão, sou, pô, viciado nisso aqui, velho. É louquice. Pô, passei no estilo Ronaldinho. Não deu certo aqui, não deu certo, entendeu? Opa! Vai brincando aí pra ver se não vai tomar lá. Opa, cara aí! Vai tomar no sarrafo já de brinco. Duvido, duvido. Não é macho pra isso aí, ó. O cara do cabelo engraçado roubou a bola. O cara do cabelo engraçado. Opa, agora complicou pra tu, hein, viado. Daí, ó. Faça, viado. Que isso? Tocou pro maluco dormindo, pô. Que ruim que não... A gente que viva BGS, o maluco tá dormindo lá, pô. É, pô, é, é. Não, vou te falar que não foi o que te fazer, não, cara. Ih, não entendi nada. É, também não entendi nada, hein. Eu acho que fiz uma falta e ele te deu vantagem e tu fez merda e não. Não vou dar vantagem, não. É, se for que é ruim demais. Dá uma falta pra esse cara aí, pô. Será que vai ter direto? Não interessa, vou tentar. E foi o Miller que se machucou, mano. Se machucou já, já? Já tava fedendo? Não, não, não. Não, não tá fedendo, não tá mais ou menos. Tá fedendo mais ou menos? Bora, arranca as canelas dele, meu irmão. Ó. Passei já. É, velho, não, olha só. Viu? Viu? Vai o cortador de grama. Você vai ver o cortador de grama. Cadê o cortador de grama, parceiro? Bota pra fora aí. Cinco vezes, aquele time marcou e marcou o seu filho. Botei, pô. Vai, 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 filho, vai. Lá? Complicou pra tu, hein, vagabundo. Lá? E olha lá. O cara não quer, não, mano. É bola pro Mato jogando os campeonatos. Eu tô com sono, cara. Na moral. Eu tô meio lento, meu irmão, entendi. Eu tô que passou a parada lá, que não era pra ter passado, entendeu? Ah, tá, entendi, aham. Aquela droga lá, né, aquela bocô. Opa! Primeiro gol que eu faço na minha vida. Todos os FIFA, moleque, na moral. Acho que vai dar pro Igor, hein. E ele ainda quis combinar comigo nisso pra falar, não, pô, fala que eu não sei jogar. Ah, tá ligado, já é, já é. Dá pra ver que eu sei jogar, que eu sou brava, né? Tá ligado. Levandóvis que me tomou. Bora. Bora, arranca as canelas dele. Não deu certo. Esse é o famoso James Rodriguez. Arrebenta as canelas dele, filho. Toma. Olha, Anjo. Que isso. Ih, aí foi perto essa, hein. Não, quis mandar lá no estádio, pô. Tá ligado, foi quase gol essa. Vambora. Esse cara é cheio de negocinho, né, cara? Chuta bola, filho. Vai. Bora, bica, calma pra frente. Que é assim que a gente faz aqui no Rio, morô? A gente sai de São Paulo, pô. É, é verdade. Bora, tô com pra trás. Isso, assim, só pra recomeçar tudo. Vamos inverter esse jogo. Cara, do que cabelo engraçado? Inverte esse jogo aí. Inverteu no meu pé, jogador? É, porque tá muito fácil, entendeu? Tem que aumentar esse nível de dificuldade aí. Ó, ficou pra trás, ficou pra... Mentira, não ficou não. O que é isso, cara? O moleque deixou a bola no teu pé? Que absurdo, cara. Que porra é essa? Não, não, na moral, não. Pode ficar já que tu, que porra. Que absurdo. Ele tá cheio da marra, ele. O que é isso, cara? Meu Deus, cara. Ele tá no potificado. Opa! Você foi praticamente um fatality, né? Só que não, né? Vou bater direto aqui, cuidado, hein. Bate, mais aula na torcida. Ó, Alba. Nossa, foi perto. Tá indo de quê, cara? Achei graça não, cara. Essa é sua cobrança é ser funcional. Cobrasse o quê? É ser funcional. Gostou? Gostei. Então, vambora. Tá, deixa eu me concentrar agora. Ué, reveta as canelas dele. Ué, excelente passe, Bruno. Isso que eu me concentrei, Bruno. Isso que eu me concentrei. Ah, isso que é bom assim no videogame, não quero nem ver na vida real, moleque. Na moral. Agora, reveta as canelas dele. Opa! O moleque não tá correndo, não. O boneco não tá correndo. Tu não tá apertando o botão, pô. Não tô apertando o botão. Ih, agora, agora, mané. Ficou ruim. Bora, cortador de grama. Lindo! Pô, entrou. Viu? É, moleque. Já passa já arrebentando tudo. É, vai brincando aí pra ver se não vai tomar o gol já, já. Duvida. Tu não é macho pra fazer o gol. Tu não é macho. Não sou? Não é. Aí. Caralho, goleiro. Goleiro, né? Não era nem goleiro. Tava um zagueiro maluco, mané. Doidão de pó. Tu toma. Ah, mas tu não pode pro jogador, cara. Claro, tu é ruim, pô. Tu é ruim. Tiro de medo. Boa, se te chamar... Cara, quem que sabe jogar isso aí? Tem irmão aí, quem? Cara, eu fui jogar isso aí com o David. Eu tomei duas costas. Não, mas o David não conta. O moleque é... O moleque é um monstro sagrado do FIFA. Nossa, arrebentei ali, hein? Cai, só vem no carrinho, cai. É, sujo não, meu irmão. Ah lá, eu chego e... Sujo... Ah, deu falta. Ah, desviado. Sujo é baitola, na moral. Sujeira. Você caga sozinho, cara. Vai tomar. Bora, 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 bora. Que eu vou tomar o quê, velho? Tá maluco. Tu não é macho o suficiente pra fazer esse gol. Viu? Não falei? Eu tenho goleiro, moleque. Ele joga no grito, cara. Tu já viu alguém jogar no grito assim? Ele quer destabilizar o oponente, cara. É lógico. Tu não jogava o fliperama comigo, moleque. O bagulho era assim. Então toma o olímpico, hein? Duvido, tu não é macho. Aí, viu? Aí, goleirão, bandido. Bica e sai pra frente. Vambora, complicou pra tu, hein, Bruno? Duvido. Meu pé aqui mole. Cara, aí passou direto. Ficou no vácuo, mané. Na moral, feião, mané. Se fosse lá na escola lá, ele ia ficar feião, mané. O bagulho zoa o mês inteiro. Que nem ovinho. Tomou ovinho, mas zoado. Então toma. Caraca, tu tinha o dinheiro em cima do teu jogador, cara. Porra, ele fez isso, mas cruzou no pé de ninguém. Porra, ele fez isso, né? Não foi tu, não. Não fui eu, não, né? É. E o meu, que nem o meu jogador, ele tá dando carrinho muito louco ali. Muito doidão de pó. Bora, bora. Cara, eu tô tentando ajeitar aqui, me concentrar, mas não tá dando, não, cara. Não é com talento. Caraca, maluco. Toma. Não. Chute isso pra longe. Que isso? Caraca, que absurdo, cara. Achei que teve teu gol contra agora, cara. Qual é a nóia? Não entendi essa, né, cara? Calma aí. Olha isso, vamos ver isso aqui, cara. Meu Deus, tá. Aí, meu chute foi sagaz do Bezerva, hein? Defendeu esquisito. Ih, caralho. Achei que cortaram o lance mais polêmico da partida. Ficou tão feio que tu fez que o cara nem quis passar no replay. O lance mais polêmico, mais caótico, mais doideira. A Gabuna não quis, não. Rebeta! Que isso, cara? Falta. Moleque. Falta barra. Ah, gente. Cartão, cadê o cartão? Ô, gente, na moral. Olha, o Marcelo ficou puto, mano. Se tu vier pintar aqui no Brasil, meu irmão, no Rio de Janeiro, tu vai ter que dar foto em todo o lance, então, né? Porque o Marcelo ficou puto. Porra. O Marcelo é uma mulherzinha, rapaz. Ah, tu vai tomar agora, lindo. Duvido, tu não é macho. O meu Branco, tudo preparado pra dar o pulo do gato de três patas. Olha lá. Do gato de três patas. Olha, mais um na barreira. Olha, pulinho. Que isso, meu filho? Me tira, mané, na moral. Moleque, foi um tiro certeiro, hein? Não entendi nada agora, mané. Tinha endereço essa, nem eu entendi nada. Uéu. Uéu, ficou. Ficou também. Caralho, uéu. Vai chutar? Chutou. Na mão do goleiro. Caralho, noia, noia. Goleirão, esse goleiro aqui. Nascido e criado lá na faixa de gás. Na faixa de gás. Lá no manguinho, morô? Porra. Jogou muita bola ali no campo do jacaré. Lá no caju. Ó, passou. Passou e gol, hein? Passou nada, meu filho. Ficou pra trás. Viu? Por pé, grama. Caio, suão tá chato já, mané. Não consigo passar que você foi. Toma, aí tem que tirar assim, cara. Não, pera, pera. Desarme fino. Passa em profundidade. Só que não. Ó, ó, ó. Tira. Viu? Caralho, moleque. Mó pandão. Mó pandão. Acabou o caô. Acabou o caô. Bora, filho. Dá bola pro amigo lá, vai. Tá foda que não tem ninguém pra receber a bola, cara. Ó, ó, ó. Vai ali. Ih, mané. Ih, mané. Ih, mané. Bora, 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 bora. Com raça. Cruzou e meteu. Ih, mané. Ó, complicou. 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 Vambora, galera. Vambora, vambora, vambora. Passa, moleque. Isso? Ah, complicou muita coisa pra tu, moleque. Na moral. Ó, cruzamento erótico. Se rolou sozinho. Tava impedido. Tava impedido. Boa golaço, moleque. Cadê o controle? Ele até perdeu o controle, a campo, cê não tem noção quanto ele pulou agora. Ih, mané. Golaço, moleque. Tava perdendo pra mim, velho. Não, mas peraí. Eu vou falar. A gente combinou e a gente combina de deixar ele fazer dois gols, entendeu? Que no segundo tempo eu vou jogar de verdade. Tô ligado. Agora tu vai a porra, né? Aham, já é. O Robin cabeludo, cara. Tá certo isso aí. Tá certo. Calma aí, que eu fiz. Continua isso, vai. Xis. Embora. Deixa eu me ajeitar aqui. É, você ajeita aí. Tá foda, tá foda. Vai, tira o fio do controle. Começa a contar uma história triste, fala que o controle acabou a bateria. Ué, a culpa é sempre do controle, moleque. Tá foda. Vou pegar, vou... Ó, moleque, só esse contador de grama tá certeiro, moleque. Vai pedir essa merda aqui. Vamos lá, ó. Me ajeitar. Ih, mas eu nunca ganhei um jogo, tipo, na minha vida, moleque. E não vai ganhar esse aqui também, não, cara. Vou ganhar. No YouTube, todo mundo vendo, moleque. Que vergonha. Ó, vou pegar agora as canelas dele. Uéu. É, sim, faz ver uma área aí, pô. Faz ver uma área, irmão. Não tem essa não, aqui o bagulho é doido. Ficou... Hum, quase que eu deixei. Vambora, vambora. Não, calma aí. Segura isso aqui, calma. Segura, segura, calma. Bora, dá lá pra mil. Ih, olha lá, olha lá. Ô, juiz, ô, juiz. Me deu uma banda aqui, juiz. Porra, foi roubado. Ih, mané, ih, mané, ih, mané. Ih, mané, ih, mané. Opa! Ah, fora da área. Cadê o vermelho, hein? O que vermelho, o quê? Cadê o vermelho, hein? O cara dele. Ah, deu impedido. 20 anos depois. Pô, pior que tava mesmo. Cara, impedido pra caralho. É, tava mesmo, hein. Sem choradeiras. Mas tu fez falta na sequência. Não vi falta não, cara. Não vi falta não, sinceramente aí, entendeu? Ué, tu quer tocar pro meu goleiro assim, cara? É, por isso que queria, cara. Na verdade, é porque tá muito fácil, entendeu? Ah, entendi. Aí eu tô... Então toma de volta a bola aí. Termina o primeiro tempo. Acabou o primeiro... Bom, então cumpri... Primeiro tempo, vitória parcial. Cumpri com o combinado. Tô ligado. Então e agora, e agora? Agora é a parte que eu deixo. O retorno do Jedi, parceiro. Duvido, mané. Tu não é macho. Tu não é brabo pra isso. Ele só repete isso e vão ver, cara. Tô olhando, ó lá. Dei seis finalizações, mais posse de mola. Não, não, Jair, mas... Mas quem que é mais contundente? Entendi. Hein? Chorão. Ele não deixa nem eu mudar meu time, cara. Ele não deixa eu mudar meu time, cara. Tu não é brabo? Ele não deixa eu mudar meu time, cara. Quem é brabo joga assim, moleque. Na moral, vinte cabeças em cima. Vambora, marca esse cara aí, meu irmão. Vambora, rebeta as pernas dele. Vambora, arranca a canela. Na frente. Aonde? Aqui, né? Aqui, na frente. Aqui, ó. Tô ligado, aqui, né? Aqui. Bora ali, dá um passo. Eu vou dar o eno também, hein, pô. Duvido. O eno. Ih! Cara, ó. Passa de ladrão, moleque, viu? É, tá muito easy isso aqui. Opa! Opa! Complicou, complicou. Complicou, complicou. Rouba, 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 rouba. Ai, meu Deus. Chuta esse palco. Cara, ele errou o chute, viado. Corre! Que boneco absurdo, mano. Tu viu a corridinha dele, ridícula? Tu viu? Muito bizarro, mano. Aí até eu cheguei o bar pra fora. Excelente passe, Bruno. Eu acho que você vai ser convocado, inclusive. Pra seleção. Pra seleção de FIFA. Jogar campeonato de FIFA aí. Lá na BGS. Opa, ficou pra trás isso aí, hein? Ó. Que isso, ó. Passezinho de bandido, de ladrão. Opa! Caraca! O cara tá valendo, tá valendo arrebentar as canelas dos outros. Tá valendo Mortal Kombat? Ih, mané. Ih, mané. Uéão! Que isso, cara? Ih, cara. Que coisa que eu roubo, moleque. É que eu tava desprevenido. Entendi. Peguei. Calma, facilita. Vai, mano. Vai. Que isso, cara. Tá valendo o jogador ali. É, não. Foi sem querer, cara. Ah, eu de jogo bravo, mano. Ah, complicou pra você, hein? Ah, o boneco quis facilitar. Ele já tinha passado. É, ele já tinha passado. Quis voltar. Ai, meu Deus. Que jogo bonito de se ver, hein, cara? Tá foda, hein? Vamos, Rodrigues. Eu sei que tá pior. Ah, que isso, cara? Caralho, mó bagulho doando. E o pior que não foi falta, entendeu? Não, se tivesse sido falta, era a tua, né? O cara de pau. Mia, tá maluco, cara? Pô, arrebentando o meu jogador, pô. Esse aporta abriu, cara. Uéão. Toma lá, Uéão. Vai, Rames. Porra. Ih, vambora. Ah, esse passeio aí tá estilo Williams. Tu, Williams? Vambora, pega ele. Toma, vai sozinho. Vai sozinho. Vai sozinho. Pô, perdeu. Ih, perdeu. Ih, perdeu. Ai, meu Deus. Que moraço. Não, repara. Ih, peraí, peraí. Esse boacate de Ronaldinho Gaúcho. Talentoso. Por que? Talentoso, irmão. Não, não, roubado. Bem o famoso Cristiano Ronaldo do Canhoto. Repara o boneco, ele olhando pro lado e chutando pro outro. Que isso? Não, foi roubado. Não, na moral. Vamos ver, vamos ver. Juntou ali a galera. Ó. Ó só. Deu a sorte ali, tudo bem. Mas olha, ó. Olhou pro lado e chutou pro outro. Pior que foi. Essa aí foi minha. Ó lá. Que isso, moleque? Ronaldinho Gaúcho. Olha lá, Ronaldinho Gaúcho. Maneiro, maneiro. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele ficou no chão, mano. Então quer dizer que tu quer me esculachar? Pô, não sei. Eu falei que eu... Eu falei no início lá. Porque tinha mandado um papo. Então teu objetivo é me esculachar, isso. Então já é. Então vem, então. Acabou, então, o amor. Acabou, o amor. O general chegou. É. Ficou no barco, hein. Ó. Caralho, cara. Tava essa merda direito, cara. Ah, é o retorno do Jedi, hein, parceiro. Cadê? Manda vir, então. É o retorno do Jedi, hein, parceiro. Ó. Ó, rouba isso aí. Opa. Caralho, domínio padrão de bola, hein, guerreiro. Que isso, viu? O senhor tá precisando ir pra escolinha aí. Filhão, tá... Galera mandando o jutsu no ar, os caralho dele. Caralho, esses caras não quer bola, não, mané. Passei. Cruzou. Não, 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 não. 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 Golaço. Que isso. Uma estrelinha. E olha lá, o sambadinha. Que absurdo, cara. Não, não, moleque. Eu não quero ir jogar bola. Eu não quero. Eles não querem, olha lá. Então, olha ali. Olha o cruzamento. Que perfeição na cabeça do Cristiano Ronaldo. Tá de sacanagem. Ele não precisou nem pular, irmão. Olha lá. Ah, não, 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 não. Fui roubado, claramente. Esse gol aí. Olha o telão. Cadê o telão, Cristiano Ronaldo? Ajeita o cabelo aí. Não quer, não. Ele já tá erótico suficiente. Isso é erótico suficiente. Aí, tudo igual no Maraca, hein, parceiro. É, moleque. Que por ruim aqui, hein. Cadê? Manda ligar esse... Esse... Esse cortador de grama de novo aí, que tá esquisito. E olha lá. Caralho, corre, piada. Esse cara não quer pegar bola, não, moleque. Quero! Ficou, hein. Tá ficando, hein. Ih, caralho, foi o dormindo. E agora? E agora? Agora vai ser o famoso golímpico. Duvido. Tu não é bravo pra isso. Isso aí tem que ser muito bravo. É, vai. Golímpico não dá, não. Aí, ó. Jogar de ensaiado, jogar de ensaiado. Cadê? Cadê então meu jogar de ensaiado? Bora, arranca as pernas dele. Que isso, moleque. Arranquei. Complicou. Complicou. Caraca. Complicou. Bora, bola lá na frente. Que bola, hein. Marfazenal. Ah, uéu. O que é isso? Roubei, mulher. Ah, ué, ué, ué. Fair play, fair play. Ah, mas na moral, não, não, não. Na moral, esses bonecos estão tudo doidão de jeito. Fair play. Tá tudo incorporado com o capeta ruim. Não, tu pulou o bagulho lá, não. Vou falar, tu pulou o bagulho e tu pensou com uma merda. Porque ele nego tá lento, entendeu? Tá tudo incorporado com o capeta ruim, rapaz. O diferencial do FIFA 15 é que ele é muito mais rápido que o 14. Mas tá igualzinho, tá lendo pra caralho essa partida aqui. Cada um tá com cinco quilos de sementa nas costas. Meu moleque tá com sono mesmo, mano. Na moral, não dormiu. Só sabe sonho, é. Dirigiu a noite inteira pra São Paulo. Né? Na madrugada, na madrugada. Que isso, cara? Pega esse cara, maluco. Rames Rodrigues vai driblar geral. Será que vai dar empate isso aí, Bruno? Vai, Dan, nem fudendo. Ó. Ó. Vai acabar o caô, hein. Cadê? Acabou o caô. Acabou nada. Tem mais caô aí, viado. Vambora. Ai! Vai, Marcelo. Que isso, Marcelo? Juta a noite. Caralho, bora só um efeito erótico aqui, torto pra caralho. Foi cabeludo contra cabeludo, mas olha lá. É, moleque. Tá maneiro o gráfico. O gráfico tá... Tá irado. Você pode reparar que o campo vai ficando desgastado ao longo do jogo. Pô, maneiro. Ó lá. Ó que cruzamento bonito. Opa, só que não. Cacau no peito do moleque. Vida louca. Moleque, mas o gol do Beio foi sensacional. Opa, é minha. Caraca, cara. É tua amiga. Opa. Complicou aqui no meio de mil caras aqui. Caralho, passou geral, moleque. Porra é essa? Bota a bola, diabo. Tudo vai passar o time inteiro, não. Também não é assim, né, Igor? Não. Vendo com as pernas? O cara tá de caneleira mesmo, arrebenta. Vem. Arrebenta, arrebenta. Ih, peguei. É minha. Ali naquele moço ali, vambora. Já achei que eu passei na espinha. Bora, agora nesse moço aqui. Vambora igual banheiro. Eba! Epa! Esse tá comendo grama lá. Chuta! Vai, gulino. Nas mãos do Cacilho. Pera aí, deixa eu fazer uma substituição aqui. Olha, olha. Me lança a tática. Tá fazendo macete, cara? Porque tá foda. Se na cima abaixa o baixo do direito, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, abaixa na boquinha da garrafa, aperta o X e o A. E o Y. Eu vou botar o isco no lugar do Benzema, Ah, mas... Pera aí que eu botei errado. Isco. Que tá com a vida inteira. Cadê o Pepe aqui no... Caralho, ele tá fazendo macetinho, mané. Não, nada de macetinho. Não, eu sou brabo. Eu vou jogar assim, irmão. Nada de macetinho. Tá fazendo macete. Tá fazendo macete. Tá botando macete. Bom, tá bom. Você vai reclamar. Então faça aí, já. Vai. Não, não, não. Faz teu macete aí, irmão. Volta aí, volta aí. Já foi, já foi. Volta aí. Ué, ué. Macete. Eu vou botar o time ultra ofensivo lá ainda. Todos no ataque ali, ó. Ali, ali. Tudo ali? Manda vir. Tem muito macetinho. Tá geral, mané. Mas então tu vai... Quero descolachar agora. Não, quero descolachar agora. Vem. Eu duvido. Vem, quero descolachar agora. Tá vendo? Meu boneco não quer bola, não, cara. Passei bonito. Vambora. É tudo com medo. Olha lá o outro cara lá dormindo ali, irmão. Passei gostoso. Pega aqui, vagabundo. Toma. Raca as canelas ali. Bola enfiada. Ah. Nada de impedido. Complicou, hein. Complicou, hein. Cristiano Ronaldo na bola. Pronto, tinha, tava na bola. Agora... Ai, diabo. Ele tá na bola, ele não tava na bola. Pega ele, raca as canelas. Ai. Ficou. Ih, mané. Mandou. Só que não. Mandou o sarrafo, manda o sarrafo. Ah, não. Mandou o sarrafo. Deixa eu desumparar, diabo. Ih, ih. O cara domina só que... Só que... Só as vezes, né. Só as vezes. Eu tenho que ir escurindo a bola, tá? Ela tá impedida. É, quer tocar na bola. É, entendi. É, fica aí no el. Raca as canelas. Toma, bolão. Cara, tu meia bolada, isso sim. É minha, hein? Não. É minha, jogador. Tua? Não sei. É minha, não é tua. Ok. Sei lá, hein. Ah, substitui agora. Foi. É tua, cara. Bom, por enquanto, né. Porque agora eu peguei, peguei já. Já peguei. Porra, na moral. Tá mandado aí. Pô, parece até o... Doaço. Parece o Steve Wonder. Tá cego, cara. Na moral. Tá mais cego que o Steve Wonder esse aí. Porra, é rico. Cara, não saiu nenhum gol de escanteio, cara. Vai ser um agora, na moral. Não vai. Não, vai empatar aí. Fique feliz. Não, vai empatar o caralho. Vambora. Empatar aí eu vou sair daqui alegre e contente. Empatar. Ah, vai, vai, vai. Tomou logo o mandão logo. Comigo não tem conversa. Vai acabar o caô agora, mané. Ih, mané. Vai acabar o caô agora. Pega, pega, pega. Arranca as canelas. Caralho, arranca. Arrancou. Demorou. Vambora, lá pra frente. Vambora. Ih, mané. Ih, mané. Vai acabar o caô. Dá no gol. O cara não quis a bola, não, cara. Opa! Ah, bobinha, bobinha. Ah, é o último do jogo, hein. Último loss. Acabou, acabou, acabou. Último loss. Pode acabar, seu juiz. Pode acabar. A bola tá com ele mesmo, pode acabar. Último loss, seu juiz. Ih, mané, aí, mané. Cortou pra dentro. Só que não. Tomou um el. Acabou. Agora é isso a questão, calma aí, a gente pode escolher. Prorrogação normal, gol de ouro ou pênalti direto? Vamos pro pênalti. Pênalti direto? Vamos pro pênalti. Tu vai ser homem assim, macho, bravo? Sou cravo, sou macho. Tu sabe que no pênalti aqui é diferente, né? Não sei jogar a porra, vou apertar o botão aqui e chutar. É, mas não é bem assim não, vambora. Ué. Não, vamos analisar isso aqui com os colachos total. Pô, eu não tô vendo os colachos ali não, cara. Tô vendo um total equilíbrio. Não, total equilíbrio, 58% de posse de bola e 8 finalizações certas. Isso aí é tudo, isso aí é tudo... Foi roubado, né? IBOB, é do IBOB. É, IBOB, exatamente. É isso que eu ia falar, pô. É do IBOB, datafone, entendeu? Tá tudo errado. Então, pênalti? Pênalti, vai pênalti. O que é que tem que apertar aqui, cara? Vai querer mudar... Não, é assim, mano. É igual bandido. Igual bandido, mano. O que eu tenho que fazer? É o seguinte, ó, sou eu que botei agora. Você vê que a barra, ela tá andando ali, correto? Você quer apertar o quadrado em cima do verde. Tá. Mas, no caso, eu tô chutando. Você só mexe com o goleiro aí. Tá, eu tenho que apertar uma coisa pra ele pular. É o direcional que bota aí pra pular. Eu acho que é isso, não tenho certeza não. Vamos lá. Perdeu, hein? Caralho! Vamos lá! Bandido do mal! Vai, Cassidias! Cresceu! Cresceu no gol, cresceu no gol! Caralho! Moleco! É porque tá chovendo, é porque tá chovendo. É, tá molhado lá fora, né? Fudeu, agora fudeu. Foi. Ah, meu filho. Boa, aço, Modric. Na moral, tá de sacanagem. Modric brincou. Vai, Cassidias! Vai, Cassidias! Tá olhando pro meu controle mesmo, cara? Tu não tem vergonha disso não, Bruno? Caralho! Olha, cara, ele olhou no controle, galera. Olha nos olhos, nos olhos. Que coisa feia. É mesmo, Rodrigues, hein? Vai. Vai. Ih. Cavadinha. Jogou fora, minha vez. É, vai ser cavadinha essa aí, mano. Sem olhar pro meu controle, Bruno, seu cara de pau. Não tô olhando, hein? Manda vir. Peguei! Ah, mano! Mentira! 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 Ai, vai pro lá, Bruno. De pedir que vai pro outro e pro lá no outro lado. É, isso aí foi um bagulho doido, vai. Bagulho doido. Bagulho de maluco. Vai, vai. Matar dois, espra do outro. Manda vida louca? Então toma. Ah, goleiro não foi, mané. Eu botei pra aquele lado ali, cara. Pra matar, irmão. Agora complicou, complicou. Se perder, vai ficar com o teu lado, né? Perdeu, o corrupto... Oba! Vambora, agora tem que pegar, né? Vai, é o Beio que meteu o gol lá, Ronaldinho Gaúcho. Ah, não. Tá empatado, vai. Vai, vai, vai. Aba! Perdei! Acho que eu vou ganhar, hein, cabaçudo. Vou ganhar... Enche o pé e sai pro braço. O mundo tá tremendo, é por quê? É a pressão, mané. É a pressão? É a pressão. Eu vou lá. Eu ganhei! Com o vibrato. É, Bruno, vai lá. Conta a tua historinha triste aí, vai. A gente combinou o pênalti, entendeu? Entendi. Bem, galera, é isso. A primeira vitória da minha vida no jogo de futebol desses novos aí. Desses moleque aí todo que tira onda no FIFA 15, FIFA não sei o quê, Pro Evolution Soccer não sei das quantas. Eu duvido me ganhar na internet do Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo que o cachorro apitava, tá ligado? Nesse ninguém me ganha, tá ligado? Mas, galera, muito obrigado por terem assistido. Deem like no vídeo se vocês gostaram, beleza? Eu vou deixar na descrição aqui o link pro canal do Bruno aí, beleza? Que é meu braço jogador aqui, vida louca, morô? Então, galera, é isso aí. Então adiciona os favoritos, inscreva-se no canal se não for inscrito, dá uma olhada aqui na descrição, tem um monte de link legal que seria legal se vocês dessem uma olhada, ok? Beleza, então valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Dá tchau aí, Bruno. Valeu, rapaziada. Abrei! Abrei! Abrei de água. Abrei de água. Cristiano Ronaldo!